Música Então, durante o jogo, quando tem algum momento crítico, eu costumo ficar muito tenso. Então, estávamos falando que a responsabilidade é ilimitada. Se estou consciente, talvez eu possa evitar isso. Mas se não estou, é tipo, às vezes, fica indo e vindo. Mas se não estou consciente, se fico tenso, existe alguma maneira de sair disso imediatamente? Veja, o que é a tensão? Vamos entender isso. Você pode chamar de tensão, você pode chamar de estresse. Você pode chamar de depressão, você pode chamar de transtorno bipolar, você pode chamar de tristeza. Ou você pode chamar de loucura. Tensão ou estresse significam, na verdade, uma quantidade limitada de loucura É uma pequena variação, quero dizer, é uma pequena amostra que você está tendo da loucura, não é? Essencialmente, seus pensamentos estão bombardeando-o num ritmo com o qual você não consegue lidar. Suponha que você pense, estou representando a Índia. É muita tensão, a expectativa de 1.4 bilhão de pessoas na sua cabeça irá matá-lo, ok? A expectativa dos seus pais irá matá-lo. Não se preocupe com essas coisas. Você só precisa fazer esta única jogada bem feita, não é? A tensão está vindo porque estou vencendo, estou perdendo, receberei o troféu, não receberei, receberei isso. O que acontecerá comigo quando eu voltar? Com tudo isso, você será menos do que é. Esse é o único crime que você pode cometer quando estiver jogando, ser menos do que você é. Se alguém for melhor do que somos, ele vencerá o que fazer? Olá? Está tudo bem. Alguém é melhor do que somos, ele vencerá. O que podemos fazer em relação a isso? Mas sermos menos do que somos, isso é um crime. Esse crime, se você não o cometer, o resto está ok. Sei que é um treinamento feito no mundo inteiro. Como esse Pragnananda quer vencer todos os jogos de xadrez do mundo? Não faça isso. Não tente vencer todos os jogos no mundo. Esta única jogada, você deve fazê-la bem, isso é tudo. Olá? Como você pode vencer todos os jogos no mundo? Somente nos seus sonhos você pode fazer isso. Olá? Na realidade, você só pode fazer uma jogada de cada vez, não é? Eles nem mesmo permitem duas de uma vez, não é? Só uma. Então, você só tem que fazer uma única jogada inteligente. Você não tem que fazer a próxima e a próxima. Bem, você tenta prever onde, o que ele irá fazer, certo? O que ele irá fazer, você pode prever, até certo ponto, mas você ainda não sabe. Você ainda não sabe. Você pode estar esperando que ele faça uma jogada muito inteligente, pode ser que você faça uma jogada idiota. Mas se estiver pensando que ele é muito inteligente, que você tem de ser mais inteligente do que ele, você deixará passar a jogada idiota e esse será o maior erro, não é mesmo? Então, para isso, o que você precisa fazer é estar consciente. Estar consciente significa, quanto mais, veja, essa é a natureza da mente, a razão pela qual a mente das pessoas está acelerada à frente delas é, é tipo, a razão pela qual uma pessoa corre para o banheiro a cada cinco minutos é porque ela comeu algo estragado. Sim ou não? Então, se você comeu algo estragado, uma maneira de parar isso é tomar um comprimido, fazer isso, fazer aquilo e vai parar. Essa é uma maneira, se for uma emergência. Mas a coisa mais significativa a se fazer é, pare de comer aquela comida estragada que faz mal a você. Então, o mesmo serve para a sua mente. A comida estragada que você pode comer é, você se identificar com aquilo que não é. Quando digo isso, nós passamos pelo programa Engenharia Interior, o corpo, a mente e tudo, nós acumulamos, não é? Você é jogador de xadrez, você acumulou isso durante um período de tempo, você nasceu jogador de xadrez, não. Então, apenas sente-se aqui como uma vida e olhe para isso da melhor maneira possível. E o que percebemos, percebemos. O que não percebemos, não percebemos, não é? Mas nossa habilidade de perceber alguma coisa é imensamente reduzida no momento em que temos um nível desnecessário de processo de pensamento. Então, você lida apenas com uma jogada de cada vez. Quando você pratica, você pratica todas as jogadas, seja como for. Mas quando estiver jogando, apenas uma jogada. Esta jogada, se você a fizer bem, e esperar para ver o que a outra pessoa fará, isso é tudo, não é? E quando a outra pessoa o fizer, não tenha nenhuma conclusão de que ele é um grande jogador, nem mesmo olhe na cara deles. Esse é um grande jogador, esse é um idiota, esse é isso, esse é aquilo. Não faça nada disso. Apenas olhe para este. Onde ele está posicionando? É tudo o que importa, não é? Então, estou dizendo que sua presença mental no jogo é mais importante do que qualquer plano que você tenha traçado. Todos esses planos e coisas são para flexibilizar sua mente, de modo que você esteja familiarizado com tudo. Você está familiarizado com todas as coisas que podem acontecer no tabuleiro antes de ir para lá, de quantas milhões de maneiras eles podem fazer. Na medida do possível, você está tentando descobrir isso antes do jogo. Mas quando você se senta para o jogo, é apenas uma de cada vez, não é? Porque se você não conhece o jogo e você se senta lá, é claro que o jogo é diferente. Você conhece o jogo. Agora, tudo o que você tem que fazer é ficar alerta para o que está acontecendo. Para isso, você não precisa de nenhum grande plano. Bom, talvez você tenha descoberto qual é a tendência natural dele, como ele joga a outra pessoa, e assim, o que você deveria fazer, mas esteja consciente disso, não dê muita importância a isso. Porque ele pode surpreendê-lo. Ele pode surpreendê-lo com uma jogada brilhante, ou pode surpreendê-lo com uma jogada estúpida. As duas coisas acontecem, não é? Uma jogada brilhante, se ele a fizer, como contra-atacar? Deveríamos ter pensado nisso. Mas se ele fizer uma jogada estúpida, se você deixar passar, isso significa que vocês serão dois idiotas, não é? Olá? Por que você está sempre esperando que aquela jogada estúpida venha? Então, não pense em todas essas coisas. Você apenas presta atenção. Isso é tudo? A atenção humana é de extrema importância. Não o pensamento humano. A atenção humana. Você quer bater na bola? Você quer fazer essa jogada? Sua atenção, ou quão aguçada ela é, isso é tudo o que importa, não é? Os pensamentos e grandes desejos que você tem não importarão, então nunca tente ser um campeão, estou dizendo. Apenas seja um grande jogador de xadrez, os outros dirão que você é um campeão. Isso é maravilhoso. Se os outros dizem que você é um campeão e isso é algo maravilhoso, gostaríamos de ver isso. Mas se você pensar, eu sou um campeão, campeão, isso é uma coisa idiota. Não é? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim.